Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Amados, nós estamos transmitindo pelo Youtube e pelo canal da igreja Pão da Vida Mossoró A campanha, mas a gente vai represar a campanha Pelo menos a pregação da palavra no canal do pastor Chico Chagas Nós ativamos o canal da igreja por causa dos muitos hinos que são tocados aqui Estava dando direitos autorais Então o nosso canal, como é um canal de maior movimento Um canal que está com 446, não é mais, é 440 e pouco 448 mil inscritos Então, quando você recebe muita advertência, corre o risco de perder o canal A gente não poderia perder Então nós ativamos esse outro canal para balancear, para não correr o risco de perder o canal Esse é o motivo, né? Vamos orar pelos dizimistas Santo Deus, maravilhoso Pai, nós abençoamos em nome do Senhor Jesus Todos os dizimistas e ofertantes desta obra Pedindo a tua recompensa e o derramar das janelas dos céus sobre suas vidas Como promete a tua santa palavra Deus, abre as portas para abençoar todos que desejam abençoar esta obra E honra, meu Pai, cada voto e cada propósito com a casa do Pai com esta obra É o que pedimos em nome de Jesus Amém Obrigado, irmã Netinha Eu vou trazer uma palavra hoje em Isaías capítulo 54 Que fala sobre a misericórdia de Deus Nós vamos ler 17 versículos Para nós entendermos aqui Isaías 54 Vamos ler a partir do versículo 1 Uma leitura lenta para compreendermos a mensagem forte desta palavra de Deus Toda palavra é forte Essa é demais O progresso e a glória de Sião Quando Deus fala Sião Ele está falando da igreja Monte Sião O monte da igreja O lugar de adoração ao seu Deus A igreja é o que? Lugar de adoração Quando Deus fala Sião Também fala da nação de Israel Pastor, mas é Israel lá? Não, Israel nós Todos nós somos Israel de Deus A palavra diz Canta alegremente, ó estéreo Que não deste a luz Exulta de prazer com alegre canto E exclama tu que não Tiveste dores de parto Porque mais são os filhos da solitária Do que os filhos da casada Diz o Senhor Amplie o lugar da tua tenda E as cortinas das tuas habitações se estendam Não impeças o alongado das tuas cordas E firma bem as tuas estacas Porque transbordarás A mão direita e a mão esquerda E a tua posteridade possuirás nações E fará que sejam habitadas as cidades assoladas Não temas Porque não serás envergonhada E não te envergonhes Porque não serás confundida Antes esquecerás da vergonha da tua mocidade E não te lembrarás mais Do opróbrio da tua vilvez Porque o teu Criador É o teu marido O Senhor dos Exércitos É o seu nome E o Santo de Israel É o teu Redentor Ele será chamado Deus de toda a terra Porque o Senhor te chamou Como a uma mulher desamparada Triste de espírito Como a uma mulher da mocidade Que é desprezada Diz o teu Deus Por um pequeno momento te deixei Mas com grande misericórdia te recolherei Em grande ira escondi a face de ti Por um momento Mas com benignidade eterna Me compadecerei de ti Diz o Senhor teu Redentor Porque isso será para mim Como as águas de Noé Pois jurei que as águas de Noé Não inudariam mais a terra Assim jurei Que não me irarei mais contra ti Nem te repreenderei Porque as montanhas se desviarão E os outeiros tremerão Mas a minha benignidade Não se desviará de ti E o conserto da minha paz Não mudará Diz o Senhor Que se compadece de ti Ó oprimida e arrojada Como a tormenta É desolada Ou descontrolada Eis que eu porei as tuas pedras Com todo ornamento E te fundarei sobre safiras E as tuas janelas farei cristalinas E as tuas portas de rubis E todos os teus termos De pedras aprazíveis E todos os teus filhos Serão discípulos do Senhor E a paz dos teus filhos Será abundante Com justiça Serás confirmada E estarás longe da opressão Porque já não temerás E também do espanto Porque não chegará a ti Eis que poderão vir e juntar-se Mas não será mais por mim Quem se a juntar contra ti Cairá por amor de ti Eis que eu criei o ferreiro Que assopra as brasas do fogo Que produz a ferramenta Para a sua obra Também criei o assolador Para destruir Toda a ferramenta Preparada contra ti Não prosperará E toda a língua Que se levantar contra ti Em juízo Tu a condenarás Esta é a herança Dos servos do Senhor E a sua justiça Que vem de mim Assim diz o Senhor Amado Essa palavra é forte Aqui Deus estava dizendo Que por um tempo Ele se irou contra Israel Por que? Por causa da idolatria Porque o povo se desviava Do seu caminho Mas ele aqui vai dizer Que foi por pouco tempo Que como pai amoroso Como marido exemplar Ele se compadeceu Ele viu o sofrimento de Israel Ele viu que Israel Que não queria caminhar com ele Quando caminhou sem ele Caiu na escravidão Participou dos cativeiros Assírio e Babilônico Sofreu tremendamente Na mão do opressor E ele aqui estava dizendo Eu te libertei Eu converti a tua vergonha em glória E ele fala das joias Como o marido Que presenteia a sua esposa Com pedras Com joias preciosas Que honra O seu amor por ela E ele estava dizendo Exatamente isso Que a vergonha da viúvez A vergonha da viúvez É daquela mulher Que perdeu o marido Que agora ficou assolada Ficou sem saber o que fazer Ele está dizendo Mas eu sou o teu marido Eu o Senhor Deus de Israel Sou aquele que cuido de ti Ele está dizendo Trarei teus filhos De volta a ti Ele estava falando De Jerusalém Que também é chamado de Sião Quando o povo Foi levado para o cativeiro Eles perderam O encanto Até de cantar Nós podemos ver No salmo Os soldados Babilônicos Pedindo para eles louvar As nossas arpas Estavam no salgueiro No lugar pendurado Ali onde as carnes Salgadas eram colocadas Cante para nós O hino de Sião Os soldados diziam Cante para a gente O hino daquele De Jerusalém Mesmo os soldados Inimigos Eram tocados Pelos hinos Que eles louvavam E eles dizem Nós não podemos Cantar fora de Sião Porque a tristeza É muito grande Em nosso coração E Deus Cumpriu essa aliança Essa promessa Que fez Levando Israel De volta A Sião Levando Israel De volta A Jerusalém Aos montes Da adoração De Jerusalém O que é que o pastor Está querendo dizer Com isso? Estou querendo dizer Que aquilo que você Tem profetizado Aquilo que você Tem crido Deus vai realizar Porque aqui Como nessa palavra Ele se agrada De fazer aquilo Que agrada Ao seu povo A sua igreja Deus age na nossa vida Como um marido Amoroso Como alguém Que tem amor Pela sua esposa E pelos seus filhos Isso quer dizer Que Deus ama A igreja E a nossa descendência Os nossos filhos São amados Por Deus São guardados Por Ele E protegidos Por Ele E o Senhor Estava dizendo Exatamente isso Você vai tirar O opróbrio O opróbrio Significa vergonha Ele estava dizendo Converterei a vergonha Numa dupla honra Porque para todas As nações Israel Jamais voltaria As terras de Israel O povo de Israel Quando saiu de lá Agora em 1948 Depois da segunda guerra mundial Quando houve O holocausto nazista Onde 6 milhões de judeus Foram sacrificados Adolf Hitler Queria acabar com os judeus Na face da terra Eles eram queimados Eram mortos Em câmaras de gás Queimados Seus corpos Viravam cinzas E Deus Da mesma maneira Que Ele fez Com Ciro O rei Medupersa Para libertá-los O povo dele Que estava na Babilônia Ele fez com os Estados Unidos Da América Usou o presidente Delano Roosevelt Para juntamente Antes de morrer Travar a guerra Contra os inimigos Do eixo Que era Itália Japão E Alemanha E libertar o povo dele Daquilo ali E aquele povo Ficou vagando Foi a última A última vez Que Israel Ficou vagando Aquele povo Ficou no navio Eram vários navios Eles tudo doentes Magro Cheio de piolho Cheio de tifo De tudo quanto era doença Eles foram rejeitados Pelas nações Nem no Brasil Aceitaram eles E o voto Para criar O Estado de Israel O voto de Minerva O voto da decisão Foi do nosso embaixador Oswaldo Aranha E eles ficavam Chegavam Quando chegavam Vamos supor Chegava lá Nos Estados Unidos O presidente dizia Olha Deve comer a eles Bote comer no navio Abasteça o navio E mande embora Eu não quero aqui Porque as nações Tinham medo De eles entrarem lá E aquela doença Virar uma pandemia Contaminar toda a nação E eles ficaram nos mares Meses e mais meses Nos mares Você imagina A tristeza Daquele povo Saber que Ninguém quer a gente Ninguém aceita a gente A gente Vem agora De um De um labirinto De morte Dos campos De concentração De Auschwitz E outros mais E as nações Do mundo Não se compadecem Da gente As nações Do mundo Não tem dó Da gente Nos dão de comer Mas não querem A gente lá Não recebem A gente Eles estavam Com saudade De pisar a terra Porque já estavam No mar Meses Para onde eles iam Os presidentes Diziam que não Eles ficavam Lá em alto mar Não conseguiam Nem ancorar Nos portos Os navios Iam lá Entregavam comida Todo mundo Todo protegido Todo mascarado Com medo De pegar aquelas Doenças deles Porque eles Estavam concentrados Em campo de concentração Pegaram tudo E criaram doenças Magro Seco Se você botar No Youtube Você vai ver Os vídeos Daquela época Triste Só o cor e o osso Rejeitados Agora veja O que Deus fez No livro Do profeta Isaías Deus disse Poderá alguém Criar uma nação Em um só dia Deus estava dizendo Só eu Crio uma nação Em um só dia E no dia 31 De maio De 1948 As nações unidas Se reuniram E resolveram Dar o território De Israel De volta a eles Foi um problema Difícil Irmãos Foi uma luta Difícil Quando eles Chegaram lá Chegaram sem armas Doentes Magros Sem ter nada Para comer As nações Do mundo Que ficaram Dando de comer Porque Deus Tocava o coração Especialmente Os Estados Unidos Para dar de comer Porque os Estados Unidos É o grande aliado De Israel E eles foram Se fortalecendo E todo mundo Querendo acabar Com eles Quando foi em 1966 Os países Todos do bloco árabe Fizeram a guerra Dos seis dias Mas não era uma guerra Para seis dias Eles queriam acabar Com Israel Em pouco tempo Um dia Dois dias O Egito A Palestina Todos aqueles países O Irã O Iraque Se reuniu Todas as forças Todos os exércitos Para lutar Contra uma nação Que nem preparada Estava para a guerra Uma nação Que tinha poucos homens Em seu exército Poucos aviões Nos seus aeroportos Uma nação Ainda desprotegida E sabe qual foi O pensamento Do presidente egípcio Abdenasser Ele disse Vamos acabar Com eles Porque eles estão Crescendo Estão se multiplicando Estão se protegendo A mesma coisa Que fez o faraó Quando mandou matar As crianças Do sexo masculino Que nascia Que teve medo Da nação de Israel Os árabes Tiveram medo E as nações Do mundo inteiro Mobilizaram milhares De tanques Para invadir Israel E a ordem ali Era dizimar Era varrer do mapa Toda Israel Agora para a glória De Deus Em seis dias Israel Israel Lembra De Isaías 37 Quando Deus disse Para o rei Conseguiu derrotar Deus que ouve oração Até hoje Com território Os que não pertenciam Honrará Mesmo que você E o crente Irmãos vocês precisam Da próxima vez De nada Emaga ela Uma só Enche dois copos Grande suco É uma fartura Olha o versículo 5 O Senhor É o mais forte É o mais forte do mundo O que ele faz É o mais forte do mundo Nosso Senhor Me perdoe É o mais forte do mundo Deus É o mais forte do mundo Meu Deus Santo Espírito Deus abençoa Deus abençoa Deus abençoa a sua igreja Deus abençoa